Esta canção vai pro Paulinho Que gosta de Danone e banana com canela Ama mamãe Daniela e gosta de todo carinho dela Ama demais Paulo, papai e tudo que ele faz É o Paulinho, uma criança sensacional É o Paulinho, um garoto pra lá de especial Esta canção vai pro Paulinho Que faz beicinho muito charmoso Garoto manhoso e muito cheiroso Adora andar na égua princesa Que é uma beleza É o Paulinho, uma criança sensacional É o Paulinho, um garoto pra lá de especial É o Paulinho, uma criança sensacional É o Paulinho, um garoto pra lá de especial Um garoto pra lá de especial É o Paulinho, um garoto pra lá de especial É o Paulinho, um garoto pra lá de especial Obrigado.